E se chamar de novo, eu volto! Eita porra, já sou eu! Eita! Opa! Rolada de leve na boca! Ah, não passa! Mancha que passa, tu não vai dar o quê? Fiz tudo e não fiz nada! Pô droga, não foi bem o que eu imaginei! Eita, sai daqui! Vamos pro outro lado! Vamos ver aonde? É ali mesmo! Ô droga! É ali mesmo! Você colocou o espaço no lugar errado, fu! Droga! Uai carai! Cliquei na barra de iniciar em vez de clicar na barra! Eita, deixa eu tirar um pouquinho! Eita! Eita, gente! A gente não vai jogar o espaço no lugar do que eu achei! Eita, gente! Eita, gente! Eita, gente! Puta que pariu Você já comeu maracujá? Maranão! Caralho, olha o que que ele fez comigo Já comeu maracujá? Maranão! Puta, quase tá certo Que joguinho complicado Tá tudo feio, mano Tá tudo embolado ali no canto Não, não Desespero Vamos ver Vamos Espera ai Vai, 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 vai nada Vai, passando Que isso? É a música Go hard beat Go hard beat Go hard beat Esse daí também é da arte do Tarcinho de fazer go contra O triste é que Como você não quebrou a regra É Eu nem entendo É Desde que quando a Netflix tem Resident Evil Faz tempo Faz tempo Que basta hein Não gosto da reserva do filme NÃO! Boa, popotão Arroz de espelho agradece Nossa senhora Agradeço a cagada que eu fiz agora Vai, vai zoar o cara Vai Vem nada da puta O que é O que é que eu fiz? Vai, vai, vai Boa É É É É Jum, Jum, Jum Oh, usadura, usadura, mano Deixa o menino se bagunçar aqui O que é? Meu Deus P*** P*** Alguém assistiu o Shurato? Sim, quem? Você não assistiu o p*** Não, eu conheço, mas não assisti O Shurato é muito bom Vai lembrar os bons tempos Tá com bom gosto, né, menino? Ah, bosta Fez o mesmo SESC Cavaleiro Zodíaco? Não fez Ah, Cavaleiro Zodíaco Isso não tem nada a ver Com ser bom ou não E mais um vídeo Que eu vou ter que meter um pi Porque o ful falou merda O que? Shiryu Shiryu É um puta corpo humano Puta corpo humano Eu vou ferrar meus olhos Isso Que venha na terra O Rick E corrista pra caralho O mundo espira Olha, tem que decorar a música de novo Decorar a música de novo? Shiryu As vezes é churato As vezes é escuridão Meu Deus, tá bem pra caralho Isso você deve botar um pi Isso você deve botar um pi As vezes o indivíduo tá louco na droga Agora eu não lembrei a música do Agus Wake me up Com emoção Churato Mano, eu não lembrei a música do Churato Com o Churato Meu Deus Eu tinha o bonequinho do Churato e do... Eu tinha do Cavaleiro Tinha do Power Ranger Que girava a cabeça Esse daí Esse daí Era muito foda Esse boneco De quem? Do Power Ranger Que você apertava o botãozinho E virava a cabeça Sabe lá quem? Ela, fazendo a oração dela O que? Não tá na versão do Nado, não? É, mas quando ela fala O bagulho do... As magias loucas, né? É Nossa senhora Ih Falou nada Que jogada é essa? Que eu nem sei O que que aconteceu Qual que é o nome dessa mulher aqui? Eu esqueci, mano Aff, eu assisti quando eu tinha Um mês de 10 anos, cara Do que que eu lembro? E já não era um desenho bom Eu também, mano Você já me ajudou, cara O mal sabe Não, eu sei Eu não sou burro Oh, ainda te ajudei Oh, maldade, mano O Gai foi pro lado do mal, cara Aham O Gai? Oh, um suração Querido do Street Fighter? Isso Derruba, derruba Abriu de 1989 Nossa Faz tempo Ah, vai dar ruim Vai, 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 vai Puta, do menos você não canta É bom Deixa eu pregui Vai dar errado Errado Você viu o meu nome? Eu vi, mas você colocou errado Não, mas é pra... Não pode dar o... Não, tem que colocar médico E espaço lá Ah, porra Quebrar a mesa Final da... Ignorância Erruba Não tem que ficar Então Não tem que ficar Herro É isso aí, Michu. É isso aí, Michu.